Fala família, salve, salve, vira dog trainer, pessoal, esse aqui é o Chiclete, o Chiclete chegou pra gente através de doação uns dias atrás, e eu fiz alguns vídeos com ele, e o pessoal começou, bastante gente mandou mensagem, eu até fiquei bastante surpreso, porque o Loris é um pássaro até bastante facinho de avançar, mas muita gente mandou mensagem, perguntando como é que fazia, como é que fazia, como é que fazia pra deixar mais doce e tudo mais, esperei e vai lá, e ele chegou com um pássaro aqui adulto, então vamos lá, galera, primeira coisa com relação a você trabalhar com o avançamento de qualquer pássaro, antes que eu esqueça, com relação a doação, o pessoal sempre pergunta quando eu falo, pássaro chegou aqui pra doação, o pessoal sempre pergunta, Vini, como é que eu faço pra ganhar um pássaro? Galera, eu fiz um vídeo falando só sobre isso, inclusive tá rolando sorteio também sobre, tá rolando sorteio sobre, de um filhotinho de arara canindé, e eu fiz um vídeo esses dias falando só sobre, só sobre doação de pássaro, como é que vai funcionar o esquema de doação de pássaro agora, tá beleza? Então dá uma olhadinha lá, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo e acaba falando muita coisa que não tem nada a ver, então vamos falar especificamente sobre como deixar uma ferinha dessa marmança. Galera, é o seguinte, vou dar algumas dicas pra vocês, não existe um passo a passo assim, passo a passo é só quando a gente trabalha com um indivíduo específico, como eu tô falando pra muita gente, vou trabalhar de forma mais genérica, umas coisas que realmente funcionam. Vamos lá, galera, primeira coisa, diferente de um cachorro ou de um gato, os pássaros são animais muito peculiares, o comportamento dos pássaros é muito peculiar, então é muito importante, se você quer um pássaro bem, se você quer um pássaro dócil, se você quer um pássaro manso, é muito importante você abrir mão do que você acha. Então, pô, Vini, eu quero, mas eu não tenho muito tempo, não tenha, ou se você tiver, admita que seu pássaro nunca vai ser um pássaro dócil, nunca vai ser um pássaro tranquilo, pássaro não é igual cachorro, ah, mas eu queria que fosse, mano, continua querendo, eu também queria ganhar na Mega Sena, eu queria jogar no final do ano e pegar na Mega Sena da Piera da Paula 240 milhões, eu também queria pra caraca, mas as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, de uma das coisas que a gente mais, quem trabalha com treinamento de animais, mais sofre hoje, é a insistência da galera de ter um animal, mas não querer um animal, querer um personagem de filme, um personagem desenho animado, isso a gente realmente não consegue entregar, a gente trabalha com o que funciona, trabalha com realidade, então vamos lá, bisos vão pra você ter uma fera dessa mais mansa, pessoal, primeira coisa é você se ocupar da alimentação, pra você ter mais garantia, pra você ter alguma garantia com relação à saúde dessa fera, então tem que tratar com a alimentação, tem que estar direitinho, tem que estar redondinho, tem que ser uma alimentação bem farta, tem que ser uma alimentação correta, pra você ter um animal saudável dentro da sua casa, partindo dessa premissa, ter uma alimentação saudável, o animal tá direitinho, pessoal, contato, abre a gaiola, pô, o pássaro tá dias inteira, fecha a casa, vê se não tem panela no fogão, desliga os ventiladores, solta o pássaro, avisa pra galera, não entra, não abre porta, não fecha a porta, solta o pássaro, tira o pássaro da gaiola, tenta se aproximar, coloca uma raçãozinha, coloca uma alimentação e bota, bota a mão, bota a mão, dogma, máster, um dogma, dogma, pra quem não sabe, uma coisa que é inquestionável, ela é porque é um dos dogmas do universo, quando a gente fala de psittacídeo, é, se você ainda não levou uma bicada, você vai levar, o pessoal manda muito, mas eu tentei, mas me beliscou, brother, bem-vindo ao mundo real, todo psittacídeo belisca, todo mundo já tomou várias beliscadas, eles se comunicam, eles conversam através do toque pelo bico, então quando eles querem tocar em você, fazer carinho, vocês vão usar o bico, então, esse se tocar, lógico, o pássaro, se o pássaro tá tocando pra te arrancar pedaço, aí já outros 500, a gente tem que fazer um trabalhinho mais específico, mas se o pássaro tá só tocando em você, faz parte, cara, faz parte, o bicho desse tem potência pra arrancar um naco de carne, com tranquilidade, então se ele só tá brincando, se ele só tá brincando, se ele só tá encostando em você, é isso aí mesmo, e aí tem, cadê o bebê, 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 e então tem que, um bicho desse tem potência pra arrancar um naco de carne, se ele só tá tocando em você, é normal, faz parte, então tira o pássaro da gaiola, tenta tocar, tenta fazer carinho, tenta interagir, se o pássaro é novinho, então aproveita, não fica com medo de tomar bicada, não fica, uma coisa que irrita muito os pássaros, pessoal, galera, adora ficar pulando, vocês adoram ficar pulando meus vídeos, aí vocês pulam, fica passando o vídeo pra frente, adiantando, eu falo o negócio, e vocês perguntam a mesma coisa nos comentários, esse tipo de animal, ele tem muita potência, então se ele quiser ele te machuca, assim, com muita facilidade, mas o que acontece muito é o pessoal ficar titubeando na hora de tocar no pássaro, aí bata a mão pertinho do pássaro e tira, fica botando e tirando, botando e tirando, botando e tirando, com medo de tomar beliscada, isso enrita o pássaro, principalmente papagaio, a gente vê muito esse comportamento com papagaio, você desenvolve uma brincadeira mais acalorada, uma brincadeira mais acelerada, que o pássaro acaba criando um ritual em cima daquilo ali, e o pássaro fica tentando te beliscar direto, porque você fica com essa brincadeira de tirar e botar a mão, tem que deixar a mão, deixa a mão, deixa ele investigar, deixa ele tocar você, talvez a primeira beliscada seja um pouquinho mais intensa, e se passar disso, é outra conversa, mas de forma geral, eles vão se tornando mais fáceis, mais tranquilos, mais calmos, mas galera, não tem para onde correr, quer um pássaro dócil, quer um pássaro tranquilo, tem que botar a mão, vai na padaria, tira ele da gaiola, leva ele na padaria com você, vai no mercado, se o mercado da sua cidade permite que você entre com o pássaro, bota o pássaro no ombro e leva, vai na farmácia, bota o pássaro no ombro e leva, vai na rua conversar, atender o vizinho, bota o pássaro no ombro e leva, então quanto mais o pássaro tiver contato com você, mais dócil, mais tranquilo, mais relaxado o teu pássaro vai ser, tá beleza? Não adianta você pegar o pássaro e só atirar o pássaro quando estiver todo mundo olhando, isso é um erro gravíssimo, gravíssimo, a gente sofre muito isso com adestramento, o pessoal só quer treinar o cachorro, só quer pedir os comandos para o cachorro quando os vizinhos estão olhando, só quer pedir os comandos para o cachorro quando tem festa em casa, e não é, o que vai desenvolver um animal dócil, um animal calmo, é justamente a relação que você cria com ele quando você está sozinho, então é você e o teu bicho, criando uma relação de confiança, confiança cara, aquele copinho de cristal, aquela tacinha de cristal, porque aquilo quebra, lascou-se, então tem que criar uma relação de confiança com o animal, praticar todo dia, brincar todo dia, para que o animal conheça você, conheça você, tenha certeza pela constância, pela continuidade, pela frequência, ele sabe que você não vai fazer mal para ele, ele sabe que você só quer fazer carinho nele, ele sabe que você só quer interagir, só quer brincar, só quer alimentar, só quer dar água, só quer dar os brinquedos dele, e consequentemente o pássaro vai abrindo a guarda para você, vai se entregando, vai ficando mais tranquilo, mais relaxado. Então, bisuzão, machem, se você quer ter um pássaro dócil, tenha paciência, fundamental, essa palavra é terrível, paciência, eu falo paciência, eu não tenho paciência com nada, com bicho eu tenho, mas tenha paciência e constância, bota o bicho no ombro, pega o bicho, faz carinho, interage o máximo que você puder, o máximo, 110%, vinho, eu só tenho de manhã, dê seu jeito, chegue mais cedo, troque de horário, faça de manhã, no meio da tarde e no final da tarde. Vinho, eu só tenho final de semana, não tenha pássaro, se você só tem final de semana, não tenha pássaro, você não pode ter pássaro se você só tem final de semana, nem passariforme você pode ter, porque passariforme também precisa de puxada, precisa de ir para a rua, precisa de ir para a rua, precisa de ir para a praça, precisa que você pegue uma tiririca no meio do mato e bote na gala para chegar no tal passarinho, então nem passariforme você pode ter, você não pode ter pássaro nenhum, não tem durante o dia, não tem, pode ter bicho. Mas pra você que quer, pra você que gosta Dê seu jeito, dê seus pulos e bote a mão Quanto mais você interagir com teu pássaro Quanto mais teu pássaro for na rua Quanto mais teu pássaro for passear Quanto mais teu pássaro brincar, mais mãos teu pássaro vai ser Os filhos estão aqui com a gente há uma semana só E tipo assim, ele já tá bem mais tranquilo Ele não deixava, botava a mão assim Porra, bicho, dava um pichilique, um piti Me beriscava, mas agora tá de boa Né, molecão? Tá bonitão, alimentaçãozinha correta Como é que o bicho ficou? Alimentaçãozinha correta Tomando banho, vitamina D Tomando banhozinho de sol Minha cabeção Tomando banhozinho de sol Tomando banhozinho mesmo, banhozinho de água Pô, a bichinha tá lindão, cara O bicho ficou aqui apagadão Tá 10 E é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Se vocês querem mais alguma dúvida, a gente tem vaga pra mentoria Pra avançamento Mas se o pássaro de vocês for realmente passando mais agressivo A maioria dos pássaros fica de boa com Tenta, tenta, pratica, estuda Entende teu bicho Dá um voto de confiança pra tua ferinha Pra tua ferinha penuda E ele com certeza vai te entregar o melhor dele Tá beleza? Então tamo junto Um abraço E fui Bons treinos aí